Música Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Já não me reconhecer O mar dos pés de você Ando pelo sertão E dos amigos que lá deixei O ar e som Coelha e carvão Pode indicar o seu roteiro A de uma situação A alegria no coração Música Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Tanto em recordação Tanto em passeio Tanto pelo sertão Dois amigos que lá deixei Mãe terra Inverno e verão As flores mostram alegria Mas eu mesmo não Tanto pelo coração Tanto pelo sertão Tanto pelo sertão Tanto pelo sertão